Já que devolveu minhas roupas Já que agivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Vejar outras coisas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Faz o que? Pode namorar e gostar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Faz o que? Um, dois, três, quatro Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras coisas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Pode namorar e gostar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mais o que? Mais o que? Um, dois, três, quatro Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Arranha 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 Destorna o sonho de uma vida inteira E ela te esperando acordada fazendo o plano Não tem ninguém achando isso bonito, cara! Eu sou a responsabilidade Do seu lugar eu teria vergonha Do que ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela lhe sonha Quem você é? Respeita a sua namorada HL é sua mulher em casa HL é sua mulher em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada HL é sua mulher em casa HL é sua mulher em casa É hora de parar com a preservada Por que ela teria te deixado fazer o que se ela te ama? Então aproveita que ela lhe sonha Quem você é? Quem você é? Quem você é? Imagina beijando o outro agora na sua frente Respeita a sua mulher em casa HL é sua mulher em casa HL é sua mulher em casa Pra achar alguém interessante Terminaria se enxergasse o que tem Dentro de casa HL é sua mulher em casa Sabe aquela pessoa fantástica Diferente e especial Ficou parada acima da média Está aqui na minha frente Parraia Ficou parada acima da média Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Não dá pra falar Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Diferente a minha boca Já que você não quer sair Como muita história Então fala aí Minha culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Minha culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como muita história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser demitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como muita história Então mente aí Que a culpa é nossa 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 Amiga Que a culpa é nossa 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 Meu filho Seu sexta-feira Já sei aonde isso vai dar É dia de chove em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar Ficar, sai do chão, vem, vem, vem Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Quem vai aprontar toda a sua farraia hoje Joga a mão pra cima e faz barulho Quem vai beber toda a sua farraia Seu sexta-feira Já sei aonde isso vai dar É dia de chove em dobro Sei lá se eu vou aguentar Fica sem beber, fica sem ligar Fica, sai do chão Vem, 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 vem Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Vem, vem, vem Aí eu bebo e vivo tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só bico, bico, bico Meu sexta-feira, irmão Energia lá em cima, farraia Eu quero ver Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Vai, 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 vai Isso é maior e maraíza pra vocês, farraial Narcisista Canta, farraial O mais alto que vocês puderem Canta bem alto pra gente Salta essa voz Joga pra fora Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Assim, ó Primeiro a que me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento Segundo a que cê é quando me deixa e sai Não se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério É sério Não sei se eu termino Se eu te derro Só vocês, só vocês Já que todos os dias é uma pessoa Já que você me quer Canta, farraial Canta, farraial Canta, farraial Canta, farra Canta, farra Canta, farra Canta, farra A quem me traia Que a solteira Que cê não foi homem de verdade Que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Cê é o quê? Cê é o narcisista Cê é o covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me traia Que a solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Cê é o narcisista Cê é o covarde Cê é o louco Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério É sério, farraial Não sei se eu termino Se eu te derro Que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu o quê? Seu o quê? Seu narcisista Seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me traia Que a solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Sai pra lá Seu louco Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão Joga a mão Joga a mão Pra um lado Pra um lado Pra um outro Pra um lado E só vocês Já que eu não sei quem cê é de verdade Seu narcisista Seu covarde Seu narcisista Tô terminando com todas as suas partes A quem me traia Seu narcisista Seu narcisista De verdade Muito obrigada Seu narcisista Seu covarde Seu louco Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo E quebrando Outra promessa Eu tentei Não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras Uma me interessa Você É um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Eu Proveito que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão Vem, vem Sabe o que Você acorda Mamba Que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte Cê beija bem Só me deixa ir Porque Sabe que eu vou Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mãozinha Sai 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 Você É um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Eu Prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão Solta a voz São Paulo vai Sabe o que Você Você Acorda Mamba Que eu aprendi A andar Sabe o que você tem Tem sorte Cê beija bem Só me deixa ir Porque Sabe que eu vou Voltar E Se Vem A Você vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera, libera Você tá roubando o tempo, você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, você tá roubando o tempo, você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, libera ela Libera ela, libera ela E aí, paraíso, tá pronta pra liberar geral aqui no farraial? Hoje eu tô liberando tudo aqui no farraial Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu, só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ser isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Você sempre tem e não quer ficar junto Libera, libera, libera Cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço O amor da vida bela, libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném pra carabela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço O amor da vida bela, libera ela 3, 2, 1, choca a mão pra cima e libera Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Ah, ah, ah Definir o que é identidade é complexo e vai muito além do dicionário. Identidade para nós é o conjunto de características que nos permitiu chegar até aqui. Identidade para Mayara e Maraíza é nunca se acomodar, mas também é nunca deixar de se surpreender com as novas conquistas. É saber que a vida é um sopro, mas arrumar sempre tempo para dar um abraço em quem sempre nos espera. É ter a plena convicção que o legado não mora nos ranques das paradas de sucesso, mas sim nos corações de quem acredita na nossa verdade. Identidade, cada um tem a sua e nós não abrimos mão da nossa. Todo mundo Todo mundo Eu sei que esse é o momento mais esperado no Parraial. O momento do Parraial que é o pedaço de Amarilha Mendonça. E ninguém aprende assim, aprendi, mas cadê você pra me aplaudir? Todo esse esforço que eu tô fazendo pra fazer você se sentir orgulhoso. 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 Todo mundo 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 Você só deixou a gente orgulhoso Eternamente aplaudida pelo povo Marília Do nosso eterno legado Das patroas Essa música é uma composição de Mayara, Maraíza E Marília Mendonça, canta com a gente assim, vem Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Não lutei, não evitei Esse amor natural O que eu quero? Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Joga lá em cima, farraial Que coisa linda Que coisa linda Eu me aperto, eu me desconcerto sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos Eu não lutei, não evitei esse amor natural Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo Joga lá em cima, vai! Oh 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 Mendonça, nossa fé na raiva Obrigada, Fahaya Com vocês, machinho e bólito Ei, 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 ei Eu quero ouvir o Fahaya Esse tom de voz eu reconheço Misturar de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Como é que é? A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Saber se aconteceu E na hora que eu te beijei Se eu soubesse o efeito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o efeito antes No fundo sempre fomos bons amantes E é, 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 é o fim daquele medo Tanto amor Tanto amor Tanto tempo Tanto tempo Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Se acontecer Se acontecer E na hora que eu te beijei Se eu soubesse o efeito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o efeito antes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo É o fim daquele medo Oi, você tá aí? O que que tá acontecendo? Por que que você não me responde? Canta comigo, farraial Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondiam em meu bem na mesma hora Hoje é só hoje E o que é? E o que é? E de vez em quando uma noite Sentimento seu nenhum Te amo e você need you Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você need you Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Volta a ser como era antes Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondiam em meu bem na mesma hora Hoje é só hoje E o que? Tchau Fica com Deus E de vez em quando Canta, farraial Te amo e você need you Te amo e você need you Tchau E de vez em quando Farraial Joga a mão lá em cima e Joga a mão lá em cima e F.S.Storm É o seguinte Diretamente do farraial para o mundo O Chibre chegou Me ajuda a cantar essa, vai Cada aquele dia que eu pedi pra você ir embora Da casa do seu amigo E você não foi Eu fiquei sozinha E olha só pra você Eu assinei o Netflix tem poder E fiz até um jantarzinho Pra impressionar você Mas você não veio Você só quer rolê E fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas E nada de você Você queria Cadê o Chibre lá em cima com a raial? Trai Trai sim Trai E o que? Você queria ser sucesso Então dá aí seu nome na bocada Eu vou Trai 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 sim E o que? Você queria ser sucesso Então dá aí seu nome na bocada Ele tá querendo se aparecer Bota um chip bem grande nele Que dá pra ver de longe no farraial Eu assinei o Netflix tem poder E fiz até um jantarzinho Pra impressionar você Mas você não veio Você só quer rolê E fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas E nada de você E nada de você Você queria Cadê o Chibre lá em cima com a raial? Quer dizer que eu quero me Trai Trai sim Trai E o que? Você queria ser sucesso Então dá aí seu nome na bocada Trai 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 E trairia de novo Você queria ser sucesso Então dá aí seu nome na bocada Do povo Maiara e Maraisa no farraial É sucesso, não é? Quem tá gostando joga a mão pra cima E dá o gritão, é? Ai, meu Deus do céu Essa é a hora Cadê meu corpo? Cadê meu corpo? Você me pergunta Por que estou assim Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividida Entre o amor E a paixão Coração bandido Coração bandido Coração bandido Vivo e traindo você Coração ingênia é o teu Todo esse tempo sem perceber A voz do parra é o leite, mas vem alto, vai! O Magnei Faz o quê? Faz gosto de orar Mas decidi que assim não tá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não finge e sofre o coração Que perde o verdadeiro amor Mas tá sujeito a solidão Quem vai com a dor do forró é o jogador pra cima aí Joga o fogo pra cima aí Coração bandido esse meu Vivo traindo você Coração ingênuo teu Todo esse tempo sem perceber Vou contar tudo pra você Vou contar que nem De outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mais o quê? Mas decidi que assim não tá E é contigo meu lugar Me perdoa por favor Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre o coração E perde o verdadeiro amor Você Mas tá sujeito a solidão Puta que pariu Puta que pariu É o maior fã clube do Brasil Quero agradecer a paz Muito obrigada Quero agradecer a todos os nossos fã clubes Obrigado a todos os nossos fãs Obrigado a São Paulo Obrigado a Farranhal Por toda vez receber a gente Tanta energia positiva Com alegria Também muito obrigado A gente realmente se sente parte desse evento Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Já doce a vigésima saideira Já viu o meu desespero E aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada Me bebo dobrado O fim do modão Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor se enganou Sério o quê? Solta a voz Farranhal Vai Caixa um troco DVD Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os três por cento aumenta Caixa um troco DVD Caixa uma dama E faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E aí você me arrebenta E o coração E o coração E o dez por cento vai aumentar A terceira música nem acabou Já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão Mas ele não tá tocando Tudo se fosse ligação Agora eu quero ver geral Dá palma Dá palma Tchau 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 Já termina bonito Vem 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 Cacou, trancos, DVD Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os três por cento aumenta Caixa um troco DVD Caixa uma dama E faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Caixa um troco DVD E põe maiara em paraíso Uma mil vezes aqui no Parraial Parraial, muito obrigada Obrigada que Deus abençoe em vocês Muita paz, muito amor E a saúde Se divindam bastante Esse evento tá maravilhoso Tá tudo perfeito Aproveitem Se joga Nós vamos ficar aqui até amanhecer com vocês Parraial Muito obrigada Parraial Vocês são demais A gente ama vocês Obrigada pelo carinho de sempre Não deixa maiara e maraíza de fora do Parraial não A gente fica com saudade Já é tradição Maiara e maraíza no Parraial Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pra se antes de ter feito Me chamar de erro Eu chamo de escolha Vou até me convencer que alguém Colocou uma arma Na sua cabeça e falou FS Store Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que você não quer sair Como muitas horas Agora então veja aí Que a culpa é nossa De se ter mentido Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Ó, dá um beijo especial Pro camarote lá de trás O pessoal lá de trás Um beijo Tchau Pessoal aqui do camarote Pessoal aqui na frente Tchau Pessoal aqui na frente Tchau Tchau Pra terminar bonito Joga a mão lá em cima do 3, 2, 1 Vai sair do chão, hein? Preparou? 3, 2, 1 Tchau, 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 tchau Muito obrigada, Farrael, fiquem com Deus, até a próxima Tchau Vem aí, Mari Fernandes Tchau